Bucar, fala comigo, eu quero ouvir você. Uma carreta carregada de cigarros contrabandeados foi apreendida pela polícia em Pouso Alegre, no sul de Minas. Acompanhe comigo a reportagem. De acordo com a polícia, a carreta foi abordada durante uma fiscalização na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Ao todo, foram encontradas 900 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Motorista de 50 anos informou que a carga estava sendo levada para Ilhéus, na Bahia, e apresentou notas falsas da mercadoria. Durante a consulta da polícia, foi verificado que o caminhão tinha registro de roubo e furto. O condutor do caminhão foi encaminhado para a Polícia Federal de Varginha. Aí, minerada, parabéns à PRF. Aí, a gente fica pensando assim, né? O cara é preso, flagrante dele, vai para um presídio e chegando lá vai ter várias restrições, né? Vai ficar sem água, aqui em contato. Por exemplo, se ele gostar de uma cervejinha, não vai poder beber, né? Mentira! Mentira minha! Se o cara for preso, tem jeito de acertar para ele uma seama, é isso, ô bolo? O cara é preso, toma uma também, vocês acham que não? Opa! Opa!